A Prefeitura de Bacabal, através da Secretaria de Saúde, realiza o mutirão de prevenção ao câncer do colo de útero. O evento está acontecendo aqui no centro da cidade, na UBS do centro. E as pessoas podem trazer seus documentos pessoais e fazer o seu exame. O projeto Mais Mulher tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida das mulheres, através da promoção da saúde e prevenção de doenças. Dona Maria Raimunda, da Vila Coelho Dias, aproveitou o projeto para realizar os seus exames. Estou achando bom, porque tem muitos que não tem condição, né? Não tem nós que não tem condição. Está muito bom. O que eu posso dizer é isso. Você vai dar uma ajuda na saúde das senhoras e das senhoras da sua comunidade, né? Pois é, porque tem muitos que não tem condição de se tratar. Aí com essa taquia é bom demais, meu filho. Porque temos que morrer o amigo, porque não pode se tratar, né? Não pode tratar a gente nenhum. Aí, numa coisa dessa, a gente tem que se, né? Participar. É, meu filho, tem que participar. O projeto inicia o atendimento de mulheres com prevenção do câncer do colo uterino, através do consultório móvel Amigos da Vida. Dona Suzana, governadora do mutirão do câncer da Fundação Antônio Udino, nos dá mais informações sobre o assunto. O projeto, ele funciona da seguinte maneira. A Fundação Antônio Udino lançou o programa Mutirão do Câncer em parceria com as prefeituras, tá? Vem toda a equipe, todo o material, o exame é feito pela Fundação e tem a contrapartida das prefeituras que entram também com uma parte, certo? Vocês pretendem, assim, atender quantas mulheres nesses mutirões? Geralmente vocês têm uma ideia de quando são atendidas? Já atendemos até 1.200 pessoas em uma semana, mas aqui são duas semanas, né? Então, com esse projeto, vocês conseguem, a mulher consegue se prevenir e conseguir, talvez, com antecedência, descobrir essa doença e tratar, quem sabe, adquirir a cura? Se todos os municípios que nós estamos indo, a gente está tendo uma base de 10% de casos de lesão, de vírus HPV e até de câncer comprovado. Essas mulheres imediatamente são encaminhadas para a Fundação, para o Hospital Aldenora Belo, para iniciar o tratamento. O presidente da Câmara Municipal de Bacabal, Manuel da Concórdia, participou da abertura do evento e fala da importância do mesmo. Primeiro de tudo, parabenizar aqui o doutor Antônio Dino, que é o grande metor dessa fundação, criou dentro do espaço. E isso aí tem percorrido o Maranhão, sim. E aí, essa parceria com o prefeito Edvão Brandão é importante. Muitas vezes, quando é um órgão do Estado, de outro órgão que vem fazer no município, as pessoas dizem, ah, mas não é do município. Sim, mas se não for atrás, não acontece. Então, quero parabenizar também o prefeito Edvão Brandão por correr atrás de melhores dias, de cuidar da saúde do nosso povo de Bacabal. Eu tenho dito que você veja um local como esse, aqui funciona o CTA, Centro de Reabilitação e Fisioterapia e também o posto do centro. Muito poucas clínicas particulares têm essa estrutura. Se faz necessário que horas como essa, tanto com o religionário, como o adversário, quem quer o bem de Bacabal vem e parabeniza. Que às vezes é com a gente parabenizando o que é feito e bem feito, é que empolga que o gestor, que as pessoas, que os vereadores, que o secretário continuem trabalhando melhor a cada dia para o Bacabal. Sabemos que o déficit é muito grande, muito há de ser feito em Bacabal ainda. Mas sabemos também e reconhecemos que está fazendo o que se dá para fazer. A vice-prefeita, Graciela de Trabuzzi, acompanhou o prefeito de Vambrandão na abertura da ação. Eu tenho dito que a Secretaria Municipal de Saúde de Bacabal, ela tem trabalhado muito. Mas eu vejo essa ação talvez como uma das mais importantes. Por que disso? Porque essa parceria que o Ivan Vambrandão, o prefeito de Bacabal, fez juntamente com a Fundação Antônio Dino, essa fundação tão conhecida no estado do Maranhão, foi uma parceria boa, muito boa, mas uma parceria excelente. Ou seja, nós estamos tirando o Hospital de Norabelo da capital para a nossa cidade. E aqui a gente aproveita, chama as colegas, minhas amigas, companheiras e mulheres. Não deixe de vir até aqui e fazer os seus exames, porque é muito importante. Nós já perdemos muitas mulheres por conta do câncer. Mas hoje, se você faz uma prevenção, se você previne, você tem grandes chances de cura. Jami Soares, secretário de Saúde do município de Bacabal, destaca a importância da parceria do município com a Fundação Antônio Dino. Sim, é um lançamento, um portapé inicial nesse projeto Mais Mulher, que é aqui junto com a Secretaria de Saúde, um projeto que já vinha desenvolvendo. Para ser lançado, fizemos uma parceria com o Instituto Antônio Dino, juntamente com o nosso prefeito, conseguiu essa parceria, então veio só somar e melhorar ainda mais o serviço de saúde na mulher. Hoje nós vamos ofertar aqui só preventivos, em prevenção ao câncer do útero. Estamos aqui com três profissionais, estamos fazendo essas colégios, esses exames. Isso tudo para facilitar a vida dos nossos pacientes. Possíveis identificações, algum tipo de alteração, já estamos diretamente com o coordenador Belo para fazer esse tratamento e encaminhamento. Então é uma parceria que veio para somar e só a população de Bacabal tem a ganhar. No caso, você já está com algum problema, as pessoas já estão encaminhadas à fundação do coordenador Belo. Sim, esse é o diferencial dessa parceria, porque em vez de enfrentar uma fila que já são grandes, é um tratamento diferenciado para essa parceria. A paciente que se identificar com algum tipo de anomalia, alguma alteração, vai fazer diretamente o tratamento no hospital. Já estamos com encaminhamento, com tudo definido aqui. Então só temos a agradecer ao nosso prefeito e ao Instituto também. Também temos o pessoal da zona rural que será atendido? Hoje nós vamos fazer a semana toda aqui na zona urbana e próxima semana iremos para a zona rural, nos povoados maiores da cidade. Nós colhemos dois dias na Bela Vista e mais dois dias no povoado Breginho. Serão dias 2 e 3, 4 e 5 no povoado Breginho. Isso para poder atender também a comunidade da zona rural. Isso estaremos disponibilizando carros para pegar o pessoal da comunidade mais próximo para se atingir também de uma forma geral. Toda a zona rural, da Baixada, como na parte do Breginho também para ter esse atendimento. O presidente da Fundação Antônio Dino ressaltou o trabalho da Fundação no combate ao câncer no Maranhão. A Fundação é uma instituição que já tem 45 anos, fez no dia 10 de dezembro do ano passado. O hospital de Norabelo é um pouco mais velho, tem 60 anos. E foi criado pelo meu avô, o doutor Antônio Dino, para tratar do câncer do povo maranhense e principalmente pelos que não podem pagar por esse tratamento. Então a gente analisou os números, analisando alguns números a gente viu e a gente já sabia que o câncer de colo de útero era um dos maiores cânceres que acomete as mulheres no Maranhão. E analisando os números a gente viu que uma maioria desses casos estavam no interior. Então a gente pensou na campanha para levar essa campanha para o interior, essa campanha de prevenção para que as mulheres não precisem desenvolver uma forma mais grave de câncer ou um câncer metastático e acabar num tratamento mais complexo no hospital. Esse tratamento, esse diagnóstico precoce, ele aumenta as condições, as chances de cura e também são tratamentos menos invasivos. O senhor falou na sua explanação sobre a respeito do câncer de pênis. Eu queria que o senhor comentasse como é que está essa situação no Maranhão. Dizem que o Maranhão é o campeão de casos de pênis, né? Como é que está esse tratamento? É mais difícil trabalhar com o homem ou com as mulheres? Bom, sem dúvida as mulheres procuram mais tratar da saúde. A situação do câncer de pênis é uma situação muito grave no Maranhão. O que é que acontece? A população maranhense, ao longo dos anos, não foi vacinada contra o HPV, né? E aí o consórcio, principalmente da HPV com a fimose, propicia o ambiente ideal para o câncer de pênis. Então o Maranhão detém esse recorde, mas a gente está trabalhando para sair, para diminuir esses números e sair dessa vitrine tão negativa. Minha cidade, o senhor, deixa para o povo maranhense com relação à saúde, seja do homem e da mulher. Pessoal, vamos nos tratar. Prevenir é melhor do que remediar. O câncer, quando é diagnosticado precocemente, seja ele qual for, em sua grande maioria tem grandes chances de cura. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência e se tratem. Além disso, eu queria deixar um recado aos pais e às mães do nosso estado. As vacinas são gratuitas e estão disponibilizadas tanto pela prefeitura de Bacabal como qualquer outra prefeitura do estado. Levem seus filhos, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Levem para se vacinar contra o HPV. Esse simples gesto pode salvar a vida de seus filhos no futuro. O prefeito Edivan Brandão fala sobre sua preocupação com a saúde da mulher bacabalense. Realmente é um momento importante para o município de Bacabal, esta parceria que eu fiz com a Fundação Antônio Dino. E isso me deixa feliz porque eu tenho certeza que diante desta parceria nós vamos alcançar êxito, descobrindo o alcance de algumas pessoas em começo. Vamos pedir a Deus que não se encontre, mas se nós encontrarmos, nós vamos também disponibilizar o tratamento no Hospital Adenora Belo. É uma ação que vem beneficiar as mulheres de Bacabal. E por que não dizer, é de todo o município, tanto na sede como na zona rural, nós estamos querendo alcançar. Quanto mais mulher, melhor, para que assim nós possamos cuidar da saúde das mulheres de Bacabal.